Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Carlos Araújo e hoje eu trago para você um conteúdo rápido sobre importação para você se manter atualizado. Antes de começar, se você ainda não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Sou o Carlos Araújo, especialista em desburocratizar o comércio exterior para empresas e pessoas e mantenho um canal na internet que é o www.comexblog.com.br e lá eu falo sobre importação, despacho aduaneiro, exportação, logística e muitas outras coisas que interessam a você que gosta do comércio exterior. Também mantenho um canal no YouTube que se você ainda não está inscrito, fica aqui o meu convite para se inscrever. Toda semana eu tenho conteúdo novo sobre os mais diversos assuntos ligados comércio exterior. Mas muito bem, esse é um vídeo para você se atualizar, um vídeo em que eu vou direto ao ponto. E uma coisa que eu percebo que é dúvida geral, sobretudo em empreendedores que estão começando agora é como é formado o custo na importação. Depois de ter fornecedor da minha empresa está habilitada, o que eu preciso saber para conhecer o custo disso? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bem, o custo na importação você precisa dividir em três blocos. O primeiro bloco é o bloco da mercadoria, frete e seguro. Então não só conhecer quanto é que vai custar esta mercadoria lá no fornecedor, mas você também tem que conhecer quanto é o frete até o destino e quanto é o seguro até o destino. Lembrando que o seguro não é obrigatório no Brasil, você faz se quiser. Mas é recomendado que você faça, porque afinal de contas você precisa garantir o seu patrimônio. Então o primeiro bloco é mercadoria, frete e seguro. O segundo bloco é sobre os tributos, exatamente quais tributos que você vai pagar na importação. E aí, para conhecer o tributo, você precisa conhecer a classificação fiscal. Um código numérico de oito dígitos que o Brasil adota, e esse é um código internacional, e o Brasil adota, para identificar precisamente qual é o produto. Eu tenho outros vídeos no YouTube que falam sobre como identificar a classificação fiscal, mas você não pode dar o próximo passo sem conhecer qual é a classificação fiscal. Para conhecer a classificação, você tem ferramentas gratuitas e pagas que você consegue ter essa informação. Na gratuita demora um pouco mais, porque ela não é tão fácil de utilizar. Na ferramenta paga você consegue isso com mais clareza, mais objetividade. Bem, tendo a NCM, então você vai pagar. Você vai descobrir o que você vai pagar. E os impostos são cinco na importação, na maioria dos casos. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, esses quatro são da União, e o quinto imposto é o ICMS. Não há imposto municipal na importação de mercadorias. Então, repetindo, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e o ICMS. Esse é o segundo bloco, o bloco dos tributos. Se a operação for marítima, vai ter um outro tributo que é o AFRMM, adicional ao frete para renovação da marinha mercante. Mas só nos casos marítimos. Quando for aéreo ou rodoviário, não tem esse tributo. Então, esse é o segundo bloco de custos, o bloco dos tributos. E o terceiro bloco são... O terceiro bloco é o bloco das despesas aduaneiras. Despesas aduaneiras é tudo aquilo que vai ser inserido na operação de importação até que a mercadoria chegue à sua, ao seu estoque, ao seu armazém. Então, aqui entra serviços com o despacho aduaneiro, serviços de armazenagem, de transporte interno, de liberação junto à companhia aérea ou companhia marítima, despesas administrativas ou de contratação de serviços especializados. Tudo isso é considerado como despesas aduaneiras. Esses três blocos somados, então, formam o custo da sua importação até chegar no seu armazém. É possível... Uma pergunta muito comum é... É possível economizar tributos no Brasil? Ou seja, ter alguma artimanha, algum critério, alguma forma de você pagar menos? Legalmente, não. Importar no Brasil significa... Importar empresarial ilegalmente significa pagar tributos. Não há como fazer importação economizando tributos. Eu posso até escolher uma despesa mais barata, uma rota alternativa de transporte, mas deixar de pagar o tributo não tem como. Quem faz isso burlando a legislação, uma hora é pego. E a Receita Federal está cada vez mais precisa nesse processo de identificação quem deixa de recolher tributo. O nome não é agradável, é imposto, ou seja, você paga mesmo sem querer, mas não tem como. Por isso é que nesse momento em que você está analisando a viabilidade da sua importação, é que você tem que verificar quais são os tributos, quais são os custos, e ver se vale a pena, e ver se você vai conseguir importar esta mercadoria com lucratividade e segurança. E a última informação para esse vídeo é, eu posso importar pessoa física e revender no marketplace? Essa é uma forma muito comum que alguns acham que vão conseguir enganar o fisco brasileiro, é dizendo que é para pessoa física, dizendo que é para uso e consumo. Muitas vezes essa carga não é fiscalizada, ela vem pelos correios e passa, e aí eu vou revender. Isso é ilegal. Por quê? Porque no Brasil, pessoa física não pode fazer comércio de importação ou exportação. Só pode usar para consumo próprio ou para coleção. Se ele está fazendo isso, tem erro. Uma hora a Receita Federal vai botar a mão nele e ele pode ser fiscalizado nos últimos cinco anos. Ok? Então, se você está interessado em conhecer como é a importação, você precisa conhecer o custo, seguindo essas dicas que eu te dei até agora, certamente você vai conseguir ter uma ideia razoavelmente boa de quanto é que vai chegar aqui. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer. Espero que tenha te ajudado nesses poucos minutos de conteúdos que eu te dei aqui por esse canal. Aqui no Comex Blog, somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para empresas e pessoas. E se você realmente quer entender como funciona a importação, a exportação, o despacho aduaneiro e a logística, eu te convido a me acompanhar nessas redes ou acessando o site www.comexblog.com.br E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, em algum canto dessa tela vai ter um link, um link de uma lista exclusiva que eu vou continuar enviando material para você. Clica, coloque o seu melhor e-mail que semanalmente você vai receber uma informação para se manter atualizado. Eu não mando spam, eu detesto spam, mas eu quero te mandar conteúdo relevante em primeira mão. Ok? Era isso. Espero que tenha gostado e até um próximo encontro. Até mais! Tchau!